Liberou geral de forma nenhuma, né, Luares? É justamente por conta da vacinação sendo ampliada, né, e também da questão das internações aí se mantendo num patamar de platô, às vezes até condição de queda, é que a Prefeitura começa a flexibilizar as atividades. Lembrando, é um decreto de flexibilização, não é um decreto de libera geral, não. E como você bem disse, né, Luares, hoje a gente aqui na região metropolitana da capital, a gente vive conurbado, eu mesmo venho de Trindade todo dia para a Goiânia. E aí tem senador Canedo, tem Goianira, tem a Aparecida de Goiânia. O essencial, o lógico, é que todo mundo falasse a mesma língua. A gente espera que isso aconteça. O que acontece agora é que foi publicado, na tarde de ontem, uma flexibilização, um ajuste no decreto. Está aqui comigo o secretário de governo, Arthur Bernatis, que vai dar mais detalhes. Secretário, primeiramente, boa tarde. O que é que flexibiliza, o que é que muda com essas novas orientações? Boa tarde, Douglas, boa tarde, Luares, boa tarde a todos que nos assistem. É, Luares, e a gente até agradece, porque realmente não é um liberô geral. O que a Prefeitura, o Prefeito Rogério Cruz, tem determinado é o acompanhamento diário de todos os números, números de leitos de UTI, números de leitos de enfermaria, acompanhamento de todos os números que nos indicam uma estabilização hoje, com até uma leve tendência de queda do índice de contaminação do Covid. Então, a gente precisa e pede que a população continue tomando, sim, os cuidados básicos, com a higiene, com o distanciamento, com o uso da máscara, álcool gel. Então, a gente pede e pede apoio também à imprensa, que tem feito um papel maravilhoso para nos ajudar nessa disseminação desses cuidados que a população precisa continuar tendo. Ontem à noite, como o Douglas disse, nós publicamos, o Prefeito Rogério Cruz editou um decreto flexibilizando um pouco mais o funcionamento das atividades econômicas aqui em Goiânia. Então, agora nós temos o Jardim Zoológico funcionando, o Parque Mutirama funcionando, festas de casamento, festas infantis, obviamente limitadas, 50%, com máximo de 150 pessoas, com todos os protocolos sanitários da Secretaria de Saúde, que já estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde Municipal. Então, na verdade, aqueles eventos esportivos amadores, que não se limitam mais a quatro pessoas, podem ter mais pessoas também, né, a pessoa que quer jogar um futebol, etc., também já está liberado. Dentro dos condomínios, cada condomínio com a sua estrutura, se tiver estrutura para seguir os protocolos sanitários, que assim o façam e assim estará liberado. Então, é uma flexibilização um pouquinho maior, realmente. Dentro dessa liberação, por exemplo, do Mutirama, do Jardim Zoológico, questão também de festas, de casamento, aniversário, como é que vai ser? Horário de funcionamento, me parece que não pode, a pista de dança liberada é um dos protocolos, como é que vai funcionar isso? Isso, o Jardim, o Parque Mutirama, Jardim Zoológico, com 50% de ocupação, com os mesmos horários já tradicionais. E, com relação às festas, tem o distanciamento de 2,25 metros quadrados por pessoa, balcão na mesa, utilização de máscara, não pode ter pista de dança, como você disse, Douglas. Ou seja, são aqueles protocolos que, de maneira geral, já estão sendo seguidos nas escolas, nas universidades, já estão sendo seguidos nos bares, restaurantes. E uma outra novidade também, já falando em bares e restaurantes, que nós ampliamos de 6 para 8 pessoas na mesa, no restaurante. Então, o limite máximo agora são 8 pessoas. Olha só, Luares, atenção, pessoal aí dos condomínios, síndicos que nos assistem agora. Tem acontecido aí uma dúvida, o pessoal está, às vezes, se baseando no decreto antigo, né, secretário? Onde não estava podendo funcionar aquelas áreas comuns ali, como o salão do condomínio e tal. Com esse novo decreto de flexibilização, vai poder funcionar? Eu queria que o senhor explicasse se vai poder funcionar e como vai ser esse funcionamento. Então, um recado aí para os síndicos, até de maneira mais didática. Pode funcionar a brinquedoteca, pode funcionar a churrasqueira do condomínio, pode funcionar o salão de festa do condomínio. Desde que observados todos os protocolos sanitários editados pela Secretaria de Saúde. São alguns, eles estão disponíveis no site da Secretaria. Mas, adiantando, para churrasqueiras, para salão de festas, são com agendamento prévio junto ao condomínio, com um limite máximo de 150 pessoas ou 50% da capacidade do salão. Piscina com agendamento prévio, academia ginástica também. Então, todos os protocolos aí aos síndicos que quiserem mais detalhes, eles estão já disponíveis no site da Secretaria de Saúde Municipal. Para que todos tirem as suas dúvidas. Esses aqui são só alguns que eu adiantei. Obrigado, secretário. Oloares, outra coisa. No momento como esse, é importante a gente dar o serviço, né? Muita gente sofrendo. Só um pouquinho, Oloares. Pessoal, do turismo, eventos, parece que vai ter uma desoneração que a Prefeitura vai oferecer, secretário. Isso. O Prefeito Rogério Cruz, ontem, dentro aí do plano do governo municipal de Goiânia, de retomada da geração de emprego, atração de investimentos, geração de renda para a cidade, O Prefeito, além do refis, que ele já encaminhou para a Câmara, ele encaminhou também uma redução aí do ISTI, também para a Câmara, praticamente metade, reduziu em metade a líquida do STI. E nós também, o Prefeito Rogério, vai encaminhar até sexta-feira, o projeto de lei, reduzindo a líquida do ISS para o setor de eventos e turismo, de 5% para 2%. Porque a gente acredita, Douglas, que esse setor foi devastado. Imagina, Oloares, o pessoal que faz festa de casamento, que trabalha com turismo de negócios, etc. Eles ficaram praticamente zerados nesse período todo. Então, essa redução de ISS é justamente para estimular o retorno à atividade econômica desses setores. A desoneração é importante. Oloares, pergunta no estúdio. Não é meio um contrassenso, libera geral, na minha expressão, o comércio e tudo mais, mas manteve a restrição no transporte coletivo. Não tem um contrassenso aí nessa história, Branquinho? Oloares, pensa o seguinte, secretário, não existe um contrassenso nessa questão? Por exemplo, liberou bares, eventos agora e continua a restrição no transporte coletivo, por exemplo? Inclusive, está cheio. Essa semana, segunda-feira, eu passei por três ônibus, estava ó, coaiado de gente, como a gente disse. Então, Oloares, por isso que a gente continuou com a política, a nossa preocupação é essa, porque dentro dos ônibus, a lotação, e foi identificado que os nossos coletivos, eles são um grande vetor de transmissão. Junto com o setor produtivo e com o apoio deles, nós combinamos o seguinte, continua, sim, os horários restritos, os horários essenciais, só quem vai ter acesso ao ônibus, naqueles horários especiais, são aqueles trabalhadores das atividades essenciais, e, posteriormente, normal, mas hoje continuam ainda nos horários especiais. Agora, aqueles empresários que têm condição, que o funcionário dele vende moto, vende bicicleta, vende carona, eles podem abrir, mas no horário específico, continuamos, sim, para evitar aglomeração dentro dos ônibus, e é difícil mesmo, você tem razão, Douglas, a gente tem acompanhado isso, mas a gente pode abrir, pode, mas desde que a gente consiga ainda evitar a aglomeração dentro dos coletivos. Obrigado, secretário Arthur Bernardes. Então, fica dado o recado. Acho que a gente ofereceu um serviço aqui, tirou as dúvidas do pessoal aí em casa, mas não é libera geral. Esse aqui é um voto de confiança, vai liberando de acordo com que as coisas vão melhorando. Se a coisa apertar de novo, pode ser que feche de novo, então vamos todo mundo cooperar, manter o distanciamento, fazer uso do protocolo de segurança, que tomaram a vacinação avançando, tudo vai começando a correr melhor.